O votar em Instituto Liberal no dia 30 de janeiro é votar numa visão e numa estratégia para o futuro de Portugal. É votar nos interesses dos lirienses. A Instituto Liberal conta com uma equipa jovem, motivada, mas qualificada. E, acima de tudo, com uma equipa que sabe o que quer para o distrito. O votar em Instituto Liberal no dia 30 é votar numa saúde para o distrito mais eficiente e mais eficaz, longe de ideologias políticas, é votar em empresas mais fortes que pagam menos impostos e é votar numa sociedade civil mais participada. O votar dia 30 em Instituto Liberal é, de facto, votar em leiria. Fartos partidos tradicionais, fartos de esperança, o Instituto Liberal dá-nos uma visão, dá-nos um caminho para o futuro. O voto em Instituto Liberal dia 30.